Olha, de acordo com a legislação eleitoral, as prestações de conta dos candidatos devem ser feitas a cada 72 horas. Para facilitar a vida dos contadores, advogados e representantes dos partidos, o Tribunal Regional Eleitoral realizou um treinamento para repassar as informações sobre as atualizações do sistema que realiza essa prestação de contas. O sistema de prestação de contas eleitoral faz o registro das arrecadações e dos gastos dos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. O sistema traz novidades como a possibilidade do uso do financiamento coletivo para a arrecadação de recursos e a utilização do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o pagamento de despesas. Outra novidade é a integração do sistema com o processo judicial eletrônico, que vai permitir a atuação automática do processo de prestação de contas. Essas e outras informações foram repassadas durante um treinamento no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, que reuniu representantes de partidos políticos, contadores e advogados. Aqui eles tiveram a possibilidade de discutir os procedimentos que devem ser obedecidos para que não haja falhas na prestação de contas. Não é um sistema que está surgindo agora, ele recebeu algumas atualizações que permitem, por exemplo, a inclusão de comprovantes de despesas, os registros, no caso, de campanhas de arrecadação pela internet, mas é um sistema que já vem sendo operado pelos partidos, especialmente pelos contadores, há algum tempo. O controle interno promete ser rigoroso, mas o Tribunal Regional Eleitoral deve ajudar os representantes dos partidos caso haja dificuldade para realizar qualquer procedimento. O importante é garantir a lisura no processo de prestação de contas. O TRE não está só para tomar conta, ele também está para auxiliar e para dar todo o suporte que o partido político e o contador precisar para que realize o trabalho dele da melhor forma possível. O advogado, no nosso caso, acaba ficando mais fortalecido, fica mais seguro, inclusive, para estar manejando essas situações, principalmente na questão da prestação de contas, que é muito importante para a campanha em si. O coordenador de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral ressalta que o sistema de prestação de contas é uma ferramenta de grande utilidade para a população, pois dá transparência ao processo eleitoral, que deve ser respeitado pelos candidatos e partidos. A gente vai aperfeiçoando o sistema a fim de que a gente tenha menos problema possível com as prestações de contas no final do ano, para que a gente possa fazer análise, o tribunal fazer o julgamento e a gente concluir esse processo com relativa tranquilidade.